Olá a todos, é um bom tempo que eu queria gravar esse vídeo, né? Aqueles vídeos que você quer gravar e você acaba não gravando. Eu tô há dois anos no Superprof, né? E atualmente tô com o nível mais alto, que chama de embaixador. Tem toda uma sequência de passos, não é nada muito complicado, mas pode levar um tempo, um pouco de paciência pra você subir. Você começa com o novato, depois você passa Superprof, você passa pra embaixador. Geralmente eu acho bem legal esse sistema, é bem simples, sabe? Não é nada assim muito... Exige um pouco de dedicação. Eu tô há dois anos, acho que eu demorei mais de um ano pra chegar no nível de embaixador, quase dois anos, porque eu vou também compartilhar com vocês algumas algumas dicas, caso você queira, por exemplo, fazer esse tipo de trabalho, né? Eu só conferi o som aqui, tá certinho, tá? E às vezes leva um pouco de paciência pra você subir, mas uma vez que chega no embaixador, eu tô mais tranquilo, eu não tô mais tão estressado, assim, da forma como eu estava antes pra conseguir esse tipo de ranqueamento, né? O ranqueamento eu te deixo uma mensagem pra você, tipo, você é embaixador, é um dos melhores, e eu vou compartilhar com vocês também algumas estratégias depois de como fazer isso, caso você tenha interesse. Eu acho a plataforma interessante, tava conversando com uma amiga recentemente que ela tem um perfil lá, mas ela não usa, e ela falou que não gostou, então acho que vai muito o perfil, ela tem o próprio negócio dela, né? Ela decidiu, acho que... não sei se, acho que é de um grupo que ela participa, né? Mas a ideia é a mesma, mas ela decidiu montar o próprio negócio. Eu tenho um sistema que se pode chamar de híbrido, né? Eu tenho minha própria plataforma, tenho meus canais, mas também gosto de ter o Superprof, e vou explicar porquê. Eu acho que o Superprof pode ser uma oportunidade pra você ter uma espécie de plano B, né? Vamos dizer. Então, o que nós vamos cobrir nesse webinário, nesse tutorial, como você prefere chamar? Eu vou falar um pouco do que é o Superprof, do que é essa plataforma, quem pode ser professor nessa plataforma, quais são os pontos fortes e os pontos fracos, dicas de inteligência artificial, que é uma coisa, é um bônus, né? Que eu vou aqui estudando pra vocês aqui, é um bônus. Isso aqui é algumas coisas que eu tenho brincado, eu tenho testado, eu tenho colocado como forma de melhorar, porque o que a plataforma é fechada, ela não é uma plataforma comercial, então não tem como modificar a plataforma, né? Eu já até tentei dar dica pro pessoal, uma visita de contato comigo, pra mim colocar propagandas do site, no meu site, né? Só que na época eu não tinha domínio, então acabou que exigiu domínio, acabou que não deu certo, mas eu não senti, pra ser honesto, uma abertura muito grande deles, né? Pra mim, se eu não senti essa abertura, posso estar errado, mas se não senti também, eu tô enganando pra aceitar dicas e melhorias, eu adoraria também ajudar, porque a plataforma, pra mim, ela tem grande potencial, e como vocês podem ver, eu uso vídeos desse canal que tem um certo nível de interação bem maior do que geralmente eu, porque geralmente eu, de tempo simples eu vou checar aqui, né, pessoal, só pra ver se tá tudo certinho. Ele tem uma interação boa, o vídeo que eu gravei, várias pessoas interagiram, falaram muito bem da plataforma, os alunos gostam da plataforma, né, eles acham muito interessante, e eu tenho gostado, eu acho uma excelente oportunidade, né, pra quem quer uma alternativa, eu vou fazer pra vocês um fechamento, né, umas considerações finais. E as habilidades, claro, que vocês vão conseguir nesse webinário, vai ser como usar essa plataforma, como usar essas ferramentas alternativas, né, que eu vou indicar pra vocês, algumas dicas e mais, como eu falei, isso é um vídeo que eu quero gravar há bastante tempo, é uma espécie de troca de experiência, eu já tenho um vídeo no canal que fala pra os alunos, né, que serão dicas pra alunos, e esse é mais específico para os possíveis professores, né, novamente, qualquer pessoa pode ser professora de super prof, então eu acho uma excelente oportunidade, não tem regras, não tem muitas regras, se você tirar o diploma, você pode enviar, que eles checam o diploma, eu acho bem legal isso, você pode mandar identidade também, que eles checam as identidades, mas não é nada muito de outro mundo, sabe, eu mandei meu diploma, doutorado, mestrado e tudo mais, graduação, sobre checar, e eles colocam tipo uma marquinha que foi checada, eu acho bem legal isso. Então, o Subprof é uma plataforma de ensino online, né, para professores, né, como muitas pessoas ficam perguntando o que é o Subprof, o Subprof, ele não faz a interação com, ele não faz, ele só é a plataforma que conecta, ele só conecta o aluno com o professor. Uma vez que o professor aceitou, a plataforma não existe mais, então você pode fazer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, para você usar a plataforma a seu favor, porque uma vez que você recebeu o pedido, eu faço muito isso, pode redirecionar o aluno, tem que fazer isso manualmente, você não tem essa opção, para a sua plataforma, ou pode orientar o aluno a fazer a coisa específica. Então, como eu comento no vídeo anterior, você precisa de alguns cuidados, como, por exemplo, o pagamento, você pagar o professor, ele é feito, o que você vai pagar como aluno é uma mensalidade, o professor não paga nada. Então, eu sempre alertei no vídeo anteriormente, tem que ter certos cuidados, porque a plataforma não interfere nesse processo, esse é um lado bom, eu acho o lado ruim, tem o lado positivo e o lado negativo, tem os riscos que você acaba adicionando, mas tem também aquelas coisas positivas, você dá mais flexibilidade, muito mais, qualquer pessoa pode ensinar. Eu acho legal isso, porque não tem muita chatice, não tem muita perturbação, nada disso. Quem paga é o aluno, então, para o professor manter o seu perfil, é bem legal. Se o professor quiser pagar, ter uma mensalidade que você paga, você tem acesso a estatísticas e muito mais, mas dá para você fazer muita coisa sem precisar, eu mesmo não pago mensalidade, mas pode ser legal, se você quiser ter acesso a estatísticas e muito mais. O site usa ads, eu acho isso bem legal, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui no próximo slide, de um ad que aparece na minha caixa de e-mail, e como eu brinco em um dos meus livros de inteligência artificial que eu tenho, de redes neurais, eu estava de tanto super prof, eu parecia uma propaganda do lado. Então, como estão usando, muito possivelmente, o Google Ads, ou algum tipo desse tipo de ads mais inteligente, isso faz a pessoa visitar o site, já vai receber um punhado de propaganda. Eu acho isso bem legal. Ou seja, também é importante destacar que a sua cara vai aparecer nessas propagandas. Então, se você estiver com vergonha, você pode ter vergonha de estar dando aula, pode ter esse tipo de coisa, se tem medo. Então, é importante que você tenha em mente que você vai ser exposto como aluno. Tem um lado positivo, se você quiser dar aula, você vai ser exposto. Então, as pessoas vão te ver. Você não precisa nem pagar para o Google Ads. Eu já vi professores que pagam para o Google Ads, eu também já usei o Google Ads. Só que, assim, a vantagem super prof é que eles já são meio, me parecem, eles já são mais profissionais, eles já sabem o que estão fazendo, e você acaba não pagando nada no Google Ads. Você pode perder muito dinheiro se você não souber usar o Google Ads, o de como o dinheiro, apesar de você pode parametrizar o Google Ads para não gastar um valor máximo, mas você pode, basicamente, perder dinheiro. Então, o super prof não tem essas taxas, eles mesmos já fazem essa propaganda para você. Então, pode ter essa oportunidade de você meio que focar, porque é uma plataforma de professores. Então, eu penso da seguinte forma, acho que eles sabem o que estão fazendo. Eles são profissionais na área deles, e eu tenho gostado muito. Então, em vez de usar o Google Ads, ou usar alguma plataforma específica de Ads que é mais genérica, o super prof não interfere, ele só faz a conexão entre o aluno e o professor. Então, uma vez que a conexão foi feita, uma vez que o aluno aceitou e você aceitou, que é um processo que tem seus dois lados, a plataforma não interfere mais. Ela oferece algumas ferramentas para você interagir. E você pode, igual eu tenho feito, ser mais criativo e usar suas próprias ferramentas. Eu tenho testado, estou brincando, tem dois anos que estou na plataforma, eu ando testando novas formas, eu ando testando novos modos de interagir e muito mais. Como eu falei, a sua cara vai aparecer, essa moça eu conheço ela, sabe? Eu conheço, eu até falei que eu mandei pela mensagem, diz ela que ela não usa a plataforma, ela fez o perfil e não usa. Eu aconselhei ela de apagar, porque ela fica aparecendo nas propagandas. O meu também já apareceu também, uma vez eu estava digitando, igual eu falei, como eu tenho no meu livro, sobre redes neurais e internet artificial, eu estava digitando sobre, eu estava conversando com um aluno do super prof e apareceu a minha própria propaganda do lado. Então, eu achei meio curioso isso. Eu não sei como que eles decidem quem que eles mostram, porque como essa moça não está ativa, a Silvia ainda falou comigo que ela não está ativa, e realmente ela responde 24 horas, no perfil você consegue ver o tempo de resposta da pessoa. Então, realmente, ela responde 24 horas, eu não entendi muito bem por que eles estão mostrando o edge de uma pessoa que não é interativa. Talvez seja uma dica de melhoria para a plataforma, de focar mais nos professores que respondem mais rápido. Então, ou seja, pontos fortes da plataforma. O professor decide isso tudo. Como eu falei, a plataforma não interfere, ela não tem nenhuma interferência. Eu acho isso muito bem legal para quem é professor e quer ter um certo nível de... Eu, por exemplo, escrevo livros, eu sou autor, eu tenho mais de 10 livros na Amazon, eu escrevo códigos, eu tenho sites. Então, eu gosto dessa liberdade porque eu posso decidir quanto eu vou dar aula. Às vezes eu pego uns alunos mais frequentes, como eu falei com um aluno recente que tinha como uma mensalidade, que no super prof eu me dou a liberdade de rejeitar a aula. E você não é, até agora, pelo menos no modelo atual da plataforma, como a plataforma é fechada, eles podem mudar as regras, mas no modelo atual da plataforma, você não é penalizado por rejeitar a aula. Então, o professor decide, o professor decide disponibilidade, se vai aceitar ou não, se vai... Tudo é o professor que decide. O outro ponto forte é que a plataforma tem ganhado atenção. Ela não é tão forte quanto a Udemy, que é, não, desculpa, eu recentemente descobri que o nome não é Udemy, é Udemy, né? Udemy, de você, idiota, por que não faço esse curso? Acho engraçado o nome, é Udemy, Udemy, né? Na plataforma Udemy, na plataforma Udemy, que é a plataforma de cursos, não a plataforma de aulas, eu uso dois juntos, eu junto a Udemy com a Superprof, eu comento isso, eu deixo meu perfil na Udemy, então a Superprof tem uma de cursos online, mas a própria Superprof também tem cursos online, mas eu acho que não funcionou muito bem, não, sabe? Eu não entendi muito bem lá, mas os cursos têm que ser presencial, eu tentei algumas vezes e não rolou muito, não, sabe? Até aparecia no meu perfil os cursos que oferecia, mas acho que não deu muito certo, não. Mas tem chamado a atenção, né? Por exemplo, o meu vídeo que eu falei para vocês no meu canal, que fala da plataforma para os estudantes, é até ganhado muita atenção, muitos comentam, sabe? Então, e também esse recurso para o professor, eu acho bem legal isso, porque outras plataformas têm mensalidade para o professor, né? Já veio falar, não uso outras plataformas, mas veio falar que as outras plataformas têm mensalidade para o professor, então, acaba que para o professor, eu acho que a plataforma pode ser bastante interessante, porque você pode deixar o seu perfil lá e se o álbum entrar em contato, você responde. Então, vamos para os pontos fracos, né? Os alunos, em geral, eles querem tudo para amanhã, né? Eu acho horrível, né? Eu chamo isso, eu falo que eu não sou bombeiro, né? Eu sou professor, eu não sou corpo de bombeiro para ficar pagando incêndio. Então, às vezes, eles entram, apesar de que a plataforma, ela tem duas opções, quando o aluno pede aula, o aluno pode pedir aula para, se eu não me engano, quando você pede aula, você tem para, tipo, longo prazo, né? E para curto prazo, né? Ou seja, para amanhã ou para longo prazo. Geralmente, os alunos, acho, 90% dos alunos ou mais, é tudo para amanhã, né? Para amanhã, até receber aluno, até para hoje à tarde. Então, eu já deixo bem claro que eu não respondo. Eu deixo até no meu perfil bem claro que eu não tenho esse perfil de carreira de criança. Mas, talvez, algumas professoras não se importam em ficar resolvendo as coisas para a última hora. Acho que vai do perfil do professor. Eu sou uma pessoa que gosta mais de planejar, eu gosto mais de coisa de longo prazo, para eu poder escrever meus livros. Porque não tem como você escrever um livro ou lançar um curso se você está o tempo inteiro respondendo para alunos, sabe? Motivos que atualmente eu não penso em dar aula em universidades. E muito mais, é porque você tem que estar o tempo inteiro disponível. Por mais que a universidade tenha um planejamento, ainda você fica muito disponível só para aquilo. Eu acho que não tem um ambiente rico, né? Eu acho que o ambiente deles é para gerenciar os alunos, gerenciar o seu tempo, calendários. É isso que eu vou dar uma dica para você, como vocês conseguem, talvez, melhorar um pouco esse processo de gerenciamento. Porque, acho que qualquer pessoa sabe que o segredo de você ser produtivo é você gerenciar bem o seu tempo. Porque senão você fica dando volta em círculo, você fica fazendo a mesma coisa, você fica fazendo trabalhos inúteis, trabalhos que não têm produtividade, né? Então, ao invés de a gente ficar nesse círculo vicioso, que, na minha opinião, não leva a nada, você acaba, muitas vezes, você acaba, muitas vezes, não sendo produtivo, vamos dizer, né? E não tem como escrever, não tem como crescer com a plataforma. Eu até comentei isso com isso, uma vez, quando eles entraram em contato comigo, eu comentei sobre isso, né? Eu falo, crescer com a plataforma é você ter formas de você crescer junto com a plataforma, né? Você não ficar estagnado ali como professor, como somente... Às vezes, alguns estão, talvez, sendo satisfeitos em ficar estagnados ali. Outros, eu queria muito poder participar um pouco mais da plataforma. Você não tem como colocar o CV, por exemplo, o seu currículo, o seu LinkedIn. Você não pode colocar nada de seu, link, nada, né? É só o seu nome. A pessoa não tem como procurar por você, ela procura pela aula, você procurar pelo seu nome. Muito provavelmente, eu já tentei algumas vezes, mas você não acha. Então, acaba que o professor, ele não tem como crescer. Ele fica ali estagnado. Se você for um bom professor, se você tiver um nome feito, por exemplo, se você já é uma pessoa que já tem um nome mais ou menos feito, se você, por exemplo, já tem doutorado, se você leva mais a sério o seu trabalho, por exemplo, a plataforma não me parece que ela valoriza isso, entendeu? Ela valoriza o currículo da pessoa. Eu acho isso meio ruim, na minha opinião. Então, uma dica, talvez, para eles, no futuro, é que eles segmentem mais a plataforma e que tenham um espaço mais acadêmico, talvez. Talvez um espaço um pouco mais sério. Eu não sei. Algumas coisas que ajudem o professor a crescer e ficar satisfeito em fazer parte da plataforma, sabe? Com o professor independente, sem precisar ficar, mantém o nível de liberdade que eles têm, mas também dê o professor a oportunidade de crescer, né? Junto com a plataforma. Então, assim, a plataforma também, ela tem algumas, né? Como eu disse para vocês, eu estou na plataforma há mais de dois anos, então, ela tem crescido, ela tem melhorado, né? Desde quando eu comecei até agora, ela sempre dá umas modificações, ela melhorou a interface, a interface é mais bonitinha, ela criou recentemente um chat, né? Ela tem também avisos por e-mail, né? Você recebe por e-mail, tem o MSM, você recebe mensagens também, normal, você recebe mensagens normais e recebe também por... Tudo isso é fácil, você tem que configurar o seu e-mail, o telefone, tudo lá no site, eles fazem isso. Tem uma sala virtual que é mais recente, né? Então, eu acho que é Nildito, eu não sei, uma sala virtual, eu acho que, tipo, bem fácil de usar, é tipo o Google Meet, né? Mas ela é mais fácil de usar para... Você consegue... Antes eu usava o Google Meet, né? Mas agora eu não testei ainda, mas eu só olhei, sim, fiz uns testes bobo, mas você já pode fazer os seus encontros virtuais direto na... Usando o... Acho que no Nildito, mas lá você tem o link lá, né? Não tinha isso, é recente. Acho que os mais legais que eu gostei foram as avaliações públicas, né? Tem dois tipos de avaliações, tem a recomendação, que é de amigos próximos, conhecidos, e tem também as avaliações dos alunos, né? Que, por exemplo, um aluno... É um aluno... Ele... É... Um aluno te conhece, né? Um aluno te conhece, é... Ou seja, o aluno teve aula com você, porque uma é a avaliação pública, né? Que é aquelas recomendações, que alguém te conhece, é bem legal isso pra você começar. A outra é quando o aluno realmente teve aulas com você, né? Isso eu acho muito importante os dois tipos. E esses dois tipos de avaliações vai contar se você vira super prof e embaixador. Pra ser embaixador, você tem que ter as duas, tem que ter tanto a recomendação quanto a avaliação pública. Então, assim, aqui vou dar pra vocês algumas dicas, né? Vou mostrar pra vocês também como que eu fiz, como exemplo, pra vocês conseguirem melhorar, né? Porque, assim, eu dei pra vocês o que a plataforma faz, né? Eu dei pra vocês o que a plataforma faz, né? O que a plataforma oferece. Mas, e se você achar que aquele tá meio estagnado, você querer melhorar, se você querer usar só a plataforma, né? Eu acho que muitas pessoas fazem só isso, você pode usar, né? A plataforma deixa você colocar vídeo, né? Tem como colocar um vídeo de introdução, você pode colocar um vídeo que com o seu perfil você consegue fazer isso. mas, se você quiser fazer alguns testes, recentemente eu tenho brincado com a OpenAI, que é, deixa eu dizer, eu falava o chat EBT, mas o API é público, tem como que o chat EBT é uma internet especial muito inteligente, eu posso trazer pra vocês no futuro algumas coisas sobre o chat EBT, mas a OpenAI, que tá apontado o chat EBT, ela é pública. Você pode usar isso, eu tenho testado, eu já tive alguns alunos que interagiram com o meu chat, talvez no futuro eu tô pensando em lançar isso aqui como um produto, mais ou menos como, eu tô testando algumas coisas na Wix, que a gente vai falar daqui a pouco, a primeira vez tem como você fazer um aplicativo e você disponibiliza o aplicativo pra qualquer pessoa, então talvez eu disponibilize esse mesmo chat que eu vou mostrar pra vocês, pra qualquer professor do Super Profits, se você tiver interesse em ter contato comigo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar pra vocês, acho que eu esqueci de colocar no slide, eu vou deixar pra vocês na parte de baixo do vídeo, na descrição do vídeo, o e-mail, algumas coisas, aí talvez se eu disponibilizasse, pode também criar, se você decidir criar o site Wix, você pode colocar o Calendly, que é super fácil de usar, eu comecei com esse aqui, eu achei super importante, porque ele é fácil de usar, ele é simples, mas a Wix, ela também disponibiliza pra vocês o próprio calendário, então não tô muito mais usando o Calendly, porque a Wix, você consegue fazer o booking, consegue fazer o agendamento, aí ele já faz tudo pra você de administração, eu ofereço pacotes, talvez no futuro, eu faça um curso explicando como usar o Wix pra aluno, professor do super próprio, se você tiver interesse, pode falar comigo, talvez eu faça também no futuro um vídeo como usar o Calendly, que é o mais simples e o mais avançado, na minha opinião, que é o OpenAI, que é você criar um chat com perguntas que já fizeram, que às vezes é cansativo você ficar respondendo a mesma pergunta, ou você pode fazer um texto, você pode criar como eu já fiz, você faz um texto, eu tenho blogs, você pode fazer um texto e colocar esse texto no OpenAI, e o OpenAI responde o aluno como se fosse você baseado no texto, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que eu fiz, então assim, deixa eu mostrar pra vocês primeiro isso aqui, depois a gente volta, a gente volta, então eu vou mostrar primeiro pra vocês, então assim, depende de vocês, eu tenho um site que eu chamei de Jó Pesquisador, que inicialmente não foi criado pra o Super Profit, foi criado pra um projeto que eu tenho, um site que eu tenho, pra um projeto que eu tenho, mas eu com o tempo falei, esse site está mais, é o site que eu dedico mais tempo a ele, sabe, como é um site que eu dedico mais tempo a ele, é um site que eu dedico mais tempo a ele, eu pensei, falei, eu vou migrar a maior parte do serviço pra esse site, novamente, talvez no futuro eu faça pra vocês um vídeo, um tutorial ensinando como vocês podem fazer isso, mas aqui eu tenho os preços, ou seja, os planos que eu ofereço aos alunos, então tudo isso é baseado no Super Profit, aqui, na hora de que os planos são variados, que são planos de leitura, de blog, mas eu tenho aqui, esses pacotes que eu oferecia, porque quando você faz o seu perfil no Super Profit, tem como você colocar promoções pra 5 aulas, 10 aulas, tudo isso aparece no seu perfil no Super Profit, mas eu decidi colocar isso também no site, porque aqui o aluno vai receber crédito, toda vez que ele faz o agendamento, recebe crédito dentro da minha própria plataforma, e aí tem os valores, basicamente todos os outros, como eu vou dizer aqui, e tem também a parte de serviços, que eu criei também, mas no futuro eu faço com vocês um tutorial como vocês podem criar esse, nesse caso, é um projeto geral, eu decidi incluir o Super Profit, dentro desse projeto, e aqui eu coloquei como aulas, está vendo aqui, Super Profit, está vendo aqui, Super Profit, mas quando o aluno, eu falei pra vocês, talvez você pode usar a plataforma como uma espécie de Google Ads, mas em vez de você ficar usando o Google Ads direto, que dá um pouco de trabalho, você tem que aprender coisa e tal, você pode fazer um direcionamento, assim que o aluno pedir a aula, você tem feito isso, você pede para o aluno usar a sua plataforma, é um passo a mais, cria um pouco de estresse no aluno, mas talvez, porque aqui também, como está vendo aqui, você pode criar um perfil, eu acabo com que, talvez, na verdade, isso eu estou testando, para ser sincero, esse aqui eu estou testando há mais tempo, a outra que eu vou mostrar para vocês é a mais recente, mas aqui talvez, o aluno crie um perfil, aí o aluno vai ter um pouco de fidelidade também, de gente, talvez, tenha mais tempo ali com você, então esse aqui seria a parte que eu falei para vocês de serviço, para você criar, ele tem o próprio calendário, se o aluno for agendar aqui, aparece um calendário, esse calendário todo administrado, aí com o perfil do aluno, o aluno tem acesso a quantas aulas ele comprou, se ele comprou um pacote, todo o passo, então já faz todo esse processo de gerenciamento que antes eu tinha de fazer manualmente, e o segundo, que é o Open AI, que é artificial, está aqui, o assistente virtual, esse assistente virtual aqui, ele é, igual eu falei para vocês, no futuro, talvez eu vou disponibilizar ele como aplicativo, mas você pode mandar um e-mail, me falar do interesse e os interesses no site da Wix, se você tiver o site da Wix, se você tiver o interesse de fazer, eu vou disponibilizar no futuro, aqui eu tenho várias opções para o aluno, plano no V1, sobre mim, e aqui tem uns alunos super próprios, está vendo, esse pergunta aqui, fale-me, fale-me das aulas, fale-me das aulas, e demora um pouco, porque assim, ele vai lá e conversa, porque é o chamado de API, API é uma espécie de, está vendo, dá-deu aqui, sim, você pode sustentar o serviço na plataforma através do link, está aqui, está vendo aqui, esse aqui é o calendário, está vendo, esse aqui eu peguei o calendário, aquele que eu mostrei para vocês, e coloquei também dentro da plataforma, se o aluno não quiser usar a minha plataforma, ele pode usar direto, está vendo aqui, a própria artificial colocou também o link também, esse aqui é o que eu falei para vocês, esse é o primeiro que eu usei, está aqui, ele foi o primeiro que eu usei, talvez no futuro ensine para vocês como criar, esse aqui é de graça, se vocês quiserem pagar um prêmio, você tem mais opções, mas aqui eu coloquei para o aluno todas as opções, como informações, regras, teve o caso de um aluno que fez uma espécie de contrato, algo meio informal, e aqui eu achei bem o negócio da artificial, gostei muito dela, basicamente o Trash, tal, que eu chamo de Opinai, recentemente estou testando também o Chat Sonic, também é competidor, que é o Write Sonic, ou seja, hoje em dia nós temos vários materiais especiais que são fáceis de usar, isso aqui tem que ter um trabalho muito especial, entendeu, que seja como eu falando, mas a gente está bem avançada, eu tenho testado, vocês podem procurar pelo Chat GBT, então eu mostrei para vocês o calendário, mostrei para vocês o Wix, que eu tinha prometido, e mostrei para o seu centro virtual, essas são formas criativas que eu tenho achado de conversar com o aluno, eu também tenho um blog, também, entendeu, porque, está vendo aqui, o blog, está aqui, e esse blog é geral, mas eu tenho sessões específicas do blog, para as aulas, está vendo aqui, explicando como funciona, então tudo isso, acho que são formas que você pode fazer, para ajudar a você ficar um pouco mais à vontade, com a plataforma, como falei, a plataforma Super Prof, ela tem essa desvantagem, eu diria, que ela não é tão, porque é uma plataforma comercial, eles querem um produto, como é um produto, eles querem que o produto venda, então eles têm que fazer um produto que tem uma venda, então, o que acontece com o Google, acontece com o YouTube, acontece com o Twitter, eles querem vender uma coisa que vende, então não adianta nada eles quererem fazer uma coisa, então, aí para você afiar um pouco mais a plataforma, vocês podem usar essas opções que eu mostrei, se você tiver interesse em qualquer uma dessas opções, só fala qual que você achou mais interessante, talvez no futuro eu faça um tutorial especificamente falando de cada uma dessas ferramentas, então, para fechar, use a criatividade, a plataforma tem suas limitações, mas ela é muito boa para você ser achado, encontrado, porque eles usam propagandas, eles usam, aquela coisa, eles sabem o que eu estou fazendo, eu gosto de pensar dessa forma, use em junção com outras atividades, eu acho que, eu não sei se está para ganhar dinheiro só com super prof, eu rejeito muitas aulas, porque eu quero concentrar nos meus livros, o preço que eu estou cobrando é bem acima da média, mas se eu baixar o preço para, tipo, R$50 a hora, R$50 a hora, você vai ter vários alunos, então, eu acho que você tem que meio que calibrar o valor de acordo com o seu interesse, se você quiser ficar dando só aula de super prof, eu acho que tem como, você vai ter pedido, você recebe um punhado de pedidos, mas aí você tem que abaixar um pouco o preço, se você abaixar o preço, você acaba tendo mais pedido, às vezes quando eu quero aumentar um pouco, quero me dedicar um pouco mais super prof, eu abaixo o preço, e se você estiver disposto também a ficar atendendo, como eu falei, mais de 90% dos alunos querem as coisas para amanhã, então, se você quer trabalhar de corpo de bombeiro no super prof, dá para você trabalhar de corpo de bombeiro lá, pagando incêndio de aluno, mas na minha opinião, é uma coisa, para mim, profissionalmente, improdutiva, ficar fazendo isso, ficar o tempo inteiro, e lá também é interessante que os alunos, muitas vezes a gente pede coisas que não tem nada a ver com a aula, já recebi vários pedidos para receber lista, uma vez eu recebi até um pedido de uma empresa de consultoria, que queria me contratar para consultor, que me achou pela plataforma Super Prof. Então, assim, eu diria que uma porrada de pedidos que você recebe não tem a ver com dar aula, sabe, uma coisa que me deixa um pouco frustrado com a plataforma, é que muitos dos pedidos não tem a ver com aula, sabe, eu acho que uma parte dos pedidos tem a ver com fazer lista, são coisas que, então, assim, é a forma de dar aula, mas nem sempre é o que acontece de verdade, são pontos fracos, mas que você pode ajustar se você deixar bem claro para o aluno, eu não faço isso, a própria internet oficial, eu já escrevi no texto que eu entreguei para ela, para ela falar com o aluno, que eu não dou, recentemente, o aluno usou esse assistente virtual, e ele já veio sabendo que eu não faço isso, porque ele viu lá no assistente virtual que eu não faço, né. Então, escreva bem na descrição, né, a descrição do seu perfil, lembre-se que o perfil ele é por tópico, ele não é por você, então não é você que está sendo divulgado, mas seu perfil. Então, escreva no perfil o máximo que você puder e peça, você pode ir testando, eu fiz vários testes com os perfis, foi mudando, eu comecei com um perfil bem genérico, eu ficava recebendo pedido de aula, tinha nada a ver com o que eu faço, depois eu fui ajustando o perfil, e aí quando você vai ajustando o perfil, você vai achando ali um tom, né, que é bom. Escreva bem na descrição, né, escreva bem, não somente não cometer acho português, mas seja claro, né, quando você vira super prof, você tem a oportunidade de fazer uma entrevista, né, só que a entrevista será feita no seu perfil principal, o meu primeiro perfil que ficou famoso foi o JavaScript, né, então eu dei entrevista como programador, né, mas eu tenho vários perfis, eu tenho perfis como bioinformático, mas a entrevista só vale para o perfil principal. Então, assim, aproveita minha entrevista quando você vira super prof, ele fala um pouco de você, né, crie regras, né, e siga suas regras, né, eu acho que eu mesmo tenho várias tentações de querer quebrar, às vezes você quebrar a regra, seja ciente, mas se você ficar quebrando a regra demais, você vai deixar te dar aula para um aluno que realmente te segue, se você tiver paciência, você acha alunos que seguem, eu, eu, por exemplo, eu gosto de alunos longo prazo, então eu deixo de lado muitos alunos que querem coisa para amanhã, né, e às vezes eu acho dos alunos de longo prazo, já achei um aluno de doutorado, queria ter aula mais longo prazo, fala, explica para os alunos, então, assim, exige disciplina, não somente da parte do aluno, porque o aluno vai ficar te pedindo aula como se fosse corpo de bombeiro, mas cabe a você como professor ter disciplina, na minha opinião, de falar que não, eu não trabalho desse tipo, a forma de pagamento, por exemplo, a plataforma não decide quem decide é você, ela recebe o dela que é a mensalidade, mas você quiser cobrar adiantado, pagar depois, pagar metade, eu cobro sempre adiantado, então, isso vai muito do seu perfil, então, eu acho, é isso, então, eu espero que esse vídeo seja útil para vocês, e boas aulas.